Na internet, há uma fonte inesgotável de registros em que vemos pastores aprontando cada doideira nos altares das igrejas. Seja aqui no Brasil ou lá fora, sempre tem aquele religioso que fazem coisas absurdas em nome de Deus. O que vamos apresentar é uma prova de que o evangelho de Jesus está corrompido e o cristianismo está em decadência. E, infelizmente, sentimos muita vergonha alheia dessas coisas que vêm acontecendo nas igrejas. Então, já vamos começar começando. Eu quero que você morra para o inferno! Mas antes, dá uma olhadinha aí no recadinho da minha amiga Jéssica. Já pensou em fazer mais de mil reais por semana trabalhando em casa apenas com o seu celular conectado à internet? Este daqui foi o resultado do meu último mês, deixando claro que é um trabalho honesto, nada de apostas, nada de jogos, nada de aplicativos. E, se você também deseja viver essa realidade, vou estar disponibilizando um mini curso gratuito para você aprender a ganhar dinheiro com a internet. No final deste vídeo vai ter um link num comentário fixado com o meu WhatsApp. Clica lá, me chama que eu te explico tudo. O pastor colombiano Estevam Acosta, da igreja da comunidade cristã Launcion, percebeu que as irmãs frequentadoras de seus cultos estavam bem acima do peso. E, numa forma em ajudá-las às gordas de sua igreja, ele resolveu inovar e realizou o culto da lipoaspiração sagrada. Parece doideira, mas é isso mesmo que aconteceu. No vídeo transmitido ao vivo, o religioso convoca os fiéis com sobrepeso a subirem ao palco para receber o milagre de ficar magras instantaneamente. Então aparece uma mulher, a quem ele menciona que tudo é possível se ela realmente acreditar. O pastor faz a oração enquanto pede a outra seguidora que coloque as mãos na barriga da voluntária e assim começa a perder peso. Percebeu que a mulher supostamente perdeu dois tamanhos? Já que suas calças são medidas e ela ainda afirma que ficaram mais folgadas do que quando subiu ao palco. Me quedava apretado. Seria isso uma comprovação de que o milagre de fazer a pessoa emagrecer realmente funciona? Não me quedava apretado de cadeira. E agora que é pastor, homem. Será que somos tão estúpidos de dieta que precisamos de um pastor fazer milagres de lipo? Quantos quilos, rapaz? 28 quilos. Como é que é? 28 quilos. No Brasil tem também essa maluquice da unção do emagrecimento. Eu te vou orando sobre a unção do emagrecimento. Quantos quilos que a senhora perdeu? 12 quilos. Porra! Tudo isso? O que vemos é uma mulher ao chão enquanto o pastor ora para o milagre acontecer. Cirurgia invisível. Começa agora. Mais forte. Mais forte. Olha como cresce a barriga dela. Cresce para emagrecer agora. Jesus já está tocando o estômago dela agora. Mas vai começar a murchar agora. Olha como murcha agora a barriga dela. Obserga, obserga. Olha como emagrece agora instantaneamente. Olha ali, pessoal. Que incrível! O pastor aparentemente fez sua fiel perder quatro dedos de tamanhos. Levanta a saia dela. Olha ali. Olha ali. Olha ali, pessoal. Olha, irmã, com o teu dedo. Coloca assim. Vê quantos dedos dá, assim, irmã? Assim? Quantos dedos deu? Quatro. Quatro dedos. Palmas bem forte para a gente. Seria isso possível? Perder pesos com orações dos pastores? Para os seguidores do pastor Bonfim dos Santos, sim. Tanto que participam de suas sessões de emagrecimento instantâneo. E pasmem, parece que tem resultados. Segundo Bonfim, a mulher vai perder 20 quilos. Olha a barriga da mulher emagrecendo aí. Olha aí, olha aí. Olha como é que está emagrecendo aí. Olha o sangueio emagrecendo aí. Olha o que está acontecendo ali com inspiração aqui agora. Bom, agora vamos ver o resultado, né? Olha para a calça da mulher ali. Como é que estava a calça? Estava apertada? Estava apertada? Estava atorando e agora? Fondada, meu Deus, olha aí. Olha a calça da mulher. Olha a calça. E aí, o que você achou? Vale a pena participar dessa lipoaspiração divina? Porém, para uma parte dos evangélicos não acreditam nesse ocorrido e, entre críticas, isso beira ao ridículo. Na África, esse pastor basta dar um tapa na cara da fiel que o emagrecimento já acontece. Emagrece. Porque levanta eles. Mete a mão. Vem. Perifica. Perifica agora. Como? Estou magra, pai. Como? Estou magra, pai. O que aconteceu? Estou assentando minha capela. Eu tinha amarrado muito, mas agora já está leve. Um outro método bastante funcional para os evangélicos no caso de emagrecer seria um bom uso do jejum, que é abster de alimentos por um tempo. E para isso, a consagrada pastora Valadão faz a alerta. Vamos ouvir. Mas às vezes a gente encontra umas irmãs assim, cheinhas, a gente fala, gente, vou fazer um jejum, vamos. Não vai não. A alegria de um gordo é ver outro mais gordo. Te garanto que você vai ter muitos benefícios com o jejum. Até os menos importantes, como emagrecer. Eu não consigo entender. Quando não é enfermidade, aquele pastor gordo, barrigudo. Se alguém tem que cortar barriga, sou eu. Gente, não combina com uma liderança. Está sobrando banquete, almoço de comunhão. Está faltando retiro de jejum e oração. O que será que ela quis dizer? Você que acompanha o canal, lembra do pastor José Carlos da Igreja Assembleia de Deus? Esse mesmo que não curte muito, não, quem esmerila o hino. Eu vou até dizer uma coisa aos cantores hoje à noite aqui, viu? Eu não gosto que os irmãos fiquem esmerilando o hino, não. Esmerilá, uenha, uenha. Não precisa ir. Uma outra polêmica que ele se meteu é que ele revelou em não curtir também aqueles irmãos que não dão o dízimo à igreja. Como é que essa obra cresce? Como é que a gente paga os impostos prediais? Como é que a gente ajuda a ziúva? Era disso que eu estava falando. Os carentes, os necessitados, se você não contribui, então você é um parasita, é uma parasita na obra. Para o José Carlos, se o nome do irmão não tiver no livro do dízimo, não tem razão em discutir com ele, e muito menos valor. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vá ver se o nome dele está lá, no livro da igreja, como dizem, mista, não está. Então não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma prata furada. Como é que a gente ajuda a ziúva? Eu sei o quanto é difícil perder o marido. E para que serve o dízimo na igreja? Bom, serve para pagar a água, luz e comprar produtos de limpeza. Para manter a igreja sempre limpa. O que não aconteceu com essa igreja? Parece que o pastor usou o dízimo para comprar avião. E por não ter dinheiro para comprar os produtos, não limparam a igreja. Deixaram toda suja e foi aí que surgiu baratas durante o culto. A barata voadora. A barata voadora. Como a jovem fica assustada no momento do ataque. É, vamos ver de novo. Vida Eterna É bem engraçado isso para alguns. É, mas numa outra igreja as coisas ficou um pouquinho pior. E surgiu foi ratos mesmo. Preste atenção na imagem. É, chute pra lá, pulo pra cá. Tudo isso no pobre de um rato que do nada invadiu a igreja. Já nessa outra igreja, estavam todos adorando a Deus, quando de repente a câmera flagra um rato passando para outro lado dos irmãos. Com certeza depois, foi aquele susto e correria. Bom, a verdade é que de acordo com a bíblia, os ratos são considerados animais imundos. Será que ele, o bichinho, foi lá pra, tipo, pra se vingar mesmo? Vai me matar, sai daqui, sai daqui, seu demônio, morre. Se os pastores conseguem ter admiração por seus belos sermões e gritos que dão no altar, Pica lá em chuva, lá, vai cantar, dá glória. Por que não os irmãos que cantam também, né? Afinal, em uma igreja há espaço para todos. Porque tem alguns irmãozinhos que também querem aproveitar esse momento e brilhar na hora do louvor. Mas, infelizmente, há alguns que não mandam bem na afinação e daí o jeito é cantar o hino de qualquer jeito mesmo. Peraí, essa é aquela clássica música do Voz da Verdade dos anos 80? Isso mesmo! Além do Rio Azul na versão de línguas estranhas. E nessas oportunidades que eles têm para cantar, tem até um irmão que não aguenta ouvir e cai com a cadeira. E quando o irmão do teclado é fã do desenho Simpson e manda essa bem no meio do louvor. Na presença dos homens Na presença dos homens É normal tomarem uma cachaça Toma cachaça, c**** Eu posso tomar santa ceia e depois tomar cerveja, pode? Falar em palavrões Eu posso xingar palavrão, pode? E pensando nisso, esse pastor teve uma brilhante ideia para atrair os mundanos para Jesus. Veja isso! Se você não tem copo com água Que você tem aí a vodka, que você tem aí a pinga Você tem aí a cachaça Coloque aí do lado, pode pôr, eu vou consagrar Amém! E escutando os conselhos desse pastor Uma nova convertida foi para o altar ler uma palavra Mas ainda apegada às coisas do mundo, ela diz isso Acho que é por isso que muitos crentes acham normal tomar uma cervejinha final de semana Depois daquele culto, só para relaxar mesmo Hoje é normal Um derraço decanta, vaso de Deus Pregar a palavra de Deus, descer do altar e passar na distribuidora E comprar cerveja, normal Normal o caralho É? Eu cortei feio, papai Normal pra quem está sujo Pra quem é do altar, se santifique e esmai O que sabemos é que estamos no tempo da nova geração de crentes modernos O uso da mídia social faz com que, querendo ou não, acompanhamos as tendências do momento Como a famosa dancinhas Aqui vemos uma apresentação de dança, digamos bem inapropriada para o lugar sagrado Música 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 É, de fato, essas danças estão tomando conta dos altares das igrejas mesmo. Veja essa outra igreja que também adotou essa bizarrice. Não está errado as danças que elas fazem, levando pelo lado da arte. O erro é o lugar que elas estão apresentando, nesse caso, a Casa de Deus. Se você ver, elas estão dançando balé. É, meu amigo, minha amiga, espero que não tenham se sentido ofendidos com o que mostramos. Afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor. E que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo góspio que a cada dia está mais se afundando. Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais! Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais! Fico por aqui, Deus abençoe você e até mais!